Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar Vamos lá falar de Ju e Lucas Eles se reencontraram ontem E hoje eles acordaram super felizes E vão prestigiar Tiago Abrabanel Vamos acompanhar o vídeo? Bom dia, bom dia, bom dia meus queridos Hoje é sexta-feira da paixão Oi! Olha a minha paixão É... Programação do dia A gente vai tentar fazer um treininho Vou tentar levar as lu E tem missa E além da missa Hoje tem o baile do Abraba Isso, vai ser muito legal Aqui ó, que seu nome Tô me vestindo aqui ó Os pijamas Que ele mandou pra gente Abraba, muito agradecido E a gente se encontra mais tarde, beleza? Até daqui a pouco Gente, hoje luzinha a gente tá vendo os vídeos Da nossa trajetória, né? Juntos Muito fofinho É muito... Cara, é uma oportunidade incrível assim Tipo, Big Brother A gente conseguia assistir Ser vigiado por uns 4 horas E poder rever Tipo, foi uma praça bem saudável Bem bacana pros dois É muito gostoso Tipo, ver o que aconteceu, né? Tipo, olhar de fora, sabe? Exatamente É muito especial Exatamente, exatamente Desculpa Enfim E aí? Tá muito 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 Olha só Meu bom dia Não só de hoje Mas nos próximos Dias Vou ficar assim Gente, o dia todinho Né? Beijinho 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 A gente fez umas fotos Pra postar agora de manhã De bom dia pra vocês Já com a roupinha do Thiago Que ele mandou pra gente Em moletom Olha como ele tá lindo, gente Maravilhosa Tô desprejudicada Pelo amor de Deus E aí? Aproveitar pra falar pra vocês Que hoje Eu e o Lucas A gente vai tá No baile do Abrava à noite A gente tá bem empolgada Pra reencontrar o Thiago Vai ser muito especial Tenho certeza Que vocês vão adorar E claro Que lá também Eu vou postar tudo pra vocês Vai ser top Né? Bum Bum E aí, pessoal Agora Que fora Vocês gostam do casal? Deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito Aqui no canal Quero te contar Se inscreva Deixe seu like Ativa o sininho Pra toda vez que eu postar Vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo